Ô 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 Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Thiago E eu sou o Lucas E hoje nós vamos jogar Roblox, né Lucas? É, mas eu sei muito bem jogar esse jogo Que jogo que nós vamos jogar hoje? Do escorregador Hoje nós vamos jogar Water Park Mas papai, primeiro as pessoas vão dar o like, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o jogo Vamos lá Lucas, agora nós vamos escolher uma cor pra gente escorregar Tem o azul, tem o amarelo, tem o vermelho e tem o verde Qual que você vai? Vamos esperar aqui, eu vou ter que pegar um barquinho Vamos pegar um barquinho aqui Tem que esperar liberar A gente tem que ficar aqui Ih, mas tá muito cheio esse azul aqui Tá todo mundo querendo ir no azul Cadê você Lucas? Eu tô aqui Tá aqui, fica perto Quando liberar um barquinho, nós vamos Cadê o barquinho? Não aparece? Apareceu? Vem Lucas Vem Lucas Conseguimos, conseguimos Agora nós vamos E agora, o que tem que fazer? Só esperar Foi Foi, foi Eu acho que é Então vamos, vamos subir a escada Não tem um elevador não, Lucas, aqui? Porque a escada cansa, né? Papai, tem um elevador, mas só se ir pra essa ponta Não Entra aqui Não, essa Aqui pra trás Fá, fui Ele levou nada Vamos de escada pra fazer exercício físico, né, filho? Quando o barquinho aparecer Nós vamos pular no barquinho Nós dois juntos Aí, apareceu! Vai, vai! Vai, vai, vai! Senta aí, senta aí Vai, 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 vai Vai, Lucas! Ah, não vai! Sai, menina! Ai, 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 não consegui! Gente, vocês viram que eu não consegui? Eu tô indo, eu vou pra piscina Eu vou pra piscina! Eu vou ter que inusiar, gente! Tá bugado? É, tá bugado Não, não tá, não Cadê você? Perdi Eu tô aqui Ah, tá dentro da piscina? É, olha lá Vamos tomar banho, então, hein? A Lucas apareceu Que piscina legal Vamos lá no tobogã Vamos lá pro outro lado Vamos na floresta? Vamos Então vem aqui na floresta Mas, papai Floresta não, na selva, né? É, vamos na selva Papai, sabe que você vem comigo? Ah, cadê você? Eu tô aqui na floresta Ah, tô vendo você, tô vendo você Tô indo aí Ai, tem um dragão aqui Ah, não Não é um dragão, não Papai Oi, achei, achei você Vem aqui, vem aqui Aqui tem suco, olha Suco? Pode beber o suco? Tem olho Não, tô com sede, cadê? Ah, aqui, peguei um suco E agora, como é que bebe? Aqui? Hum, suquinho É, porque piscina dá sede, né? É Ficar nesse sol aqui Mergulhando, dá sede Bebe o suco você também Cadê você? Tô aqui Vamos beber o suco Um brinde, um brinde, um brinde Tchim, tchim Ah, vamos subir aqui, Lucas Será que tem tobogã aqui? Tem Tem, eu acho que tem aqui Vamos subir aqui, vamos subir Vai, sobe Cadê? Será que é esse tobogã verde? Mas tem muita escada, né? Tem tobogã Tem tobogã aqui? E tem Qual que você vai querer? O laranja ou o verde? O laranja Mas tá fechado Laranja? Olha Por que não? Tá fechado? Olha Como é que é? Será que tem que ter barco? Ai, tá caindo Tem que sentar Ai, apareceu Vem, vem, vem Vem, Lucas Vem, Lucas Entra, vai Entra Entra, filho Vai, filho Aí, conseguimos 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 Vamos, vamos Conseguimos Uau Tem vidro Vamos, Lucas Chegamos Agora vamos pelo verde Vamos no verde? Ué, você vai aqui por baixo? É Tem como subir? Será que dá pra subir por aqui, por dentro? Não dá pra subir por dentro Então vamos Vamos lá Vamos lá pro outro lado de lá então Papai Vamos botar pra correr Calma aí Vou botar pra correr Papai Agora eu vou correr Cadê? Vamos brincar de esconde-esconde, papai Tô correndo, tô correndo Papai, vamos brincar de esconde-esconde Vamos, porque eu já não sei onde tá você Você já tá escondido de mim Lucas, eu encontrei uma piscina enorme É, papai Mas eu morri Eu morri, gente Gente, eu morri Eu morri Fugou O Lucas tá bugado O Lucas vai ter que reiniciar Apareceu Apareceu Lucas, vem aqui onde eu tô nessa piscina Tá bom Vou ir com a supervalenciada Que piscina é essa? Uou Mergulhei Olha, filho, aqui Eu consigo mergulhar mesmo na piscina Olha que legal, cadê? Ah, não tô conseguindo mais Não tô mais conseguindo mergulhar Por quê? Não sei Não consegue, né? Ah Como é que vai pra mergulhar? Como eu consegui naquela hora? Agora eu não tô conseguindo Agora eu consigo Ah, consegui, consegui Consegui Tô mergulhando na piscina Olha como é que é o fundo da piscina, filho Papai, papai Pai, você tá bebendo? Não, cadê? Eu tô aqui embaixo da piscina Eu quero ver você Eu tô aqui embaixo e subi Nós estamos em piscinas diferentes Você não tá na mesma piscina que eu, Lucas Mas papai, olha onde que eu tô? Então, você tá em outra piscina Deixa eu ver Não, você tá na outra piscina Calma aí, vou aí Ah, cheia Você tá nessa piscina aqui, Lucas Tá lá, você lá Calma aí que eu tô Deixa eu botar pra andar Pronto Agora eu vou pular na piscina Uou, agora sim O Lucas tá aqui, ó Cadê você? É, eu acho que... Gente, o Lucas some assim de repente Não, papai Ele é aqui Onde que você tá? Aqui Ah, você tá no chão Calma aí Eu não sei onde você tá, Lucas Olha onde que eu tô, papai Aqui Eu não estou... Ah, cheia, cheia Tá pulando Aqui Achei, achei Papai Oi, oi, oi Você tá vendo essas duas escadas? Sim Onde que elas levam? Não sei Vamos subir pra ver Vamos subir pra ver, né Ah, eu tenho medo de altura Tá muito alto Mas papai, papai Tem um tobogã aqui Vamos entrar Ai, ai, ai Entra aí Ai, como é? Ah Nós estamos sentados aqui no fundo, Lucas Vamos sentar no fundo Vamos fazer a meditação Vamos fazer a meditação Mas nós estamos embaixo d'água Então não pode ser a um Tem que ser Vamos lá Um, dois, três e Chega de meditar Chega de ficar mergulhado na piscina E vamos escolher agora outro tobogã Ou escorrega Não sei Como é que eu saio aqui? Ah, saio Tá vendo esse rosa aqui, Lucas? Tô vendo Vamos nesse rosa? Sim, mas papai, onde você tá? Eu tô aqui Não sei Cadê você? Lucas subiu de novo Achei, achei Apareceu Vem, me acompanha Me acompanha Cadê você? Eu tô aqui, ó Tô atrás de você Vamos subir nessa escada daqui, ó Nessa escada daqui Mas papai, eu acho que não vai dar não Por quê? Ah, aqui só tem Ah, não, tem mais lá em cima Vem, vem Cadê você, Lucas? Tô aqui, ué Isso, vem me acompanha Vamos subir E vamos naquele tobogã rosa Será que eu tô no lugar certo? Acho que eu tô Aqui, Lucas Achei o tobogã rosa Vem Como é que é? Será que tem barco ou é só pular? Eu acho que tem barco Tem que sentar, será? Eu acho que tem barco Não, vamos aqui Vou no tobogã rosa Eu vou sentar Como é que senta? Senta aí Vira pra lá Ai, me chutaram Alguém me chutou Uaaaaaai Você viu o que fizeram comigo? Eu tô caindo Eu tô de cabelo Eu dei uma mergulhada, filho Toma aí, quero levantar Levantei Toma aí E agora? O que eu faço? Onde que eu tô? Ai, tô bugado Alguém tá me segurando aqui na piscina Pegaram meu pé, Lucas Pegaram meu pé Ai, caí Como é que eu saio? Me ajuda Toma aí Sente Corra Ai, acho que eu saí Saí, consegui? Ah, acho que você me ajudou, Lucas Lucas, sabe pra onde eu vou agora? O que? Eu vou nesse tobogã vermelho daqui Acho que tem que subir nessa escada daqui Papai Oi Olha, que tal A gente fazer Agora Jogar outro jogo agora Pra galerinha ver Ah, pode ser Mas calma aí Eu vou primeiro nesse Nesse tobogã vermelho aqui Será que ele é bom? Eu vou Mas eu tô sentado Ah, levantei Agora eu vou Agora eu vou Senta aí Ai, me joguei Ai Eu caí Pra finalizar, Lucas Eu vou nesse tobogã Laranja O que você acha? Ah, já sei Vou fazer um teletransporte Porque o teletransporte serve para Teletransportar Então pra que eu vou andar? Se eu posso ir Pelo teletransporte Mas papai, você pode ir Geração principal Chega aí Agora eu vou descer essa escada aqui Vou descer essa escada Mas não vou correr não Vou descer aqui Ah, aquilo que ele era O que o Lucas falou que era um elevador Acho que é um tobogã Vamos lá Ah, mas tá muito devagar Calma aí que eu vou correr Fui Eu também Oh, eu sou muito rápido Não Mas eu posso cair aqui Não posso ser tão rápido Não posso cair Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô correndo Passei direto Agora eu vou andar Andando Ih, como é que faz isso aqui? É um de cada vez? É fila? Tem fila? Tem fila? Tá lotado aqui Vamos É lotado aqui Tem muita gente Tem muita gente pra descer Olha como eu sou Nossa, tá lotado Esse tobogã deve ser o melhor Por que eu não consigo entrar? Eu acho que porque é fila Tem o Miguel Tem o Manu Tem o Bebela Tem o Lucas Tem o Lucas Tem o Lucas Tem o Gabi Eu Tem o Bruna Como é que eu vou entrar, gente? Eu acho que é tudo O que tem que fazer? Tem que apertar aqui, será? Eu acho que Consegui 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 E agora o que eu faço? O que eu faço? Mas, papai, agora eu me espero Eu fui lançar Fui jogado Acho que tinha uma coisa embaixo ali Que abriu E eu caí Nem percebi Foi muito rápido Papai Cadê você, Lucas? Papai, eu tô tentando E como essas todas as pessoas Fica botando pra frente Aí, vai Isso, foi, foi Lucas, foi Lucas, foi Tá vindo, tá vindo Cadê você, Lucas? Cadê você? Cadê você? Eu caí Você caiu quase em cima de mim Cadê você? Tá fora da piscina? Bom, galera Nós estamos agora aqui Pegando o solzinho Depois de muita diversão Ficou cansado, Lucas? Sim, fiquei muito Muita escada pra subir Muito escorregos Tomou o gão pra descer Mas foi legal Foi divertido Não foi? É, você ficou cansado Com aquele Velocirrap Claro, Tim Correu muito rápido Eu acabei cansando Eu também Acabei cansando Pessoal, espero que vocês Tenham gostado muito desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E tchau, tchau, galera Até o próximo vídeo Até Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintana Carta